A bocadinha ali que o caminhão vai ter que passar aí agora galera, a máquina tem que estar segurando Que o terreno tá um pouco molhado Segue o vídeo aí galera, esse é o tal do cachorro velho Caminhão aí com uma carga muito alta galera, olha Estamos aqui no engenho pedrei, carregamento aqui topado no doce Agora o bom é pra fazer a manobra aqui galera, agora com esse caminhão muito carregado Vamos ver aí como é que ele vai fazer essa manobra aí galera, olha O caminhão aí já tá subindo aí roncando Agora aqui a manobra aqui é difícil galera, quero ver agora o teste do motorista aqui agora Parou aí, olhou do lado, vamos ver aí como é que ele vai passar nessa manobra aí galera Tem que ter experiência aí galera, a manobra aí um pouco aqui é um pouco inclinado, a carga tá muito alta O motorista tem que ter muita experiência numa hora dessa Senão o caminhão tomba galera, olha já deu um tombo aí já Vamos ver aí como é que ele vai passar aí Chamando a carregadeira Pra fazer essa manobra aí galera Galera, vai ficar pra outra parte aí galera, que vai ter que esperar a carregadeira vir Senão vai ficar muito longo o vídeo Enquanto estiver terminando aqui a manobra, o próximo vídeo aí pra vocês aí E tchau e obrigado, aqui é Ivson Play Mais um aqui do canal Ivson Play E tchau e obrigado